Pessoal, eu acabei de assistir o programa da farsa, o programa da injúria, o programa da difamação, o programa da velha política. Eu hoje não vou responder muita pergunta, eu hoje já explicar o seu geral e agora nós vamos explicar aquela moça tão compenetrada, tão sabe fazer, tão capacitada, que foi devidamente demitida, tá, da empresa. Isso aqui, eu estou mostrando para vocês, isso aqui é um contrato de microempresa, claro, logicamente vai estar no meu site. Dela, daquela moça coitadinha, que não sabe de nada, quando eu pedi e eles exibiram, porque são deputados, gente, eles são deputados, eles não sabem nada. Acharam que eu não sabia que ela tinha uma carteira assinada com a minha empresa. Eles são deputados, eles não sabem nada. Ela entrou, gente, pedindo seguro desemprego. Isso chama litigância de má-fé. Ela não tem o direito do seguro desemprego que está na ação, que está comigo, que está com os meus advogados. Essa é a Adriana, que vai estar devidamente documentada. Sabe o que é que essa campanha fez com essa moça? Arriscou, ela está arriscada de ser processada pelo Ministério Público, por fraude. Liquidou a vida de mais uma. Ela pediu o seguro desemprego, ela é litigante de má-fé. Agora, João Leite, aliás, eu não ouviu seu nome no programa hoje não, viu? Só ouviu o meu. Aquela moça linda, que sabe tudo, que vai ser fácil o Ministério Público provar que é má-fé, porque ela sabe que não pode fazer, porque ela é técnica em contabilidade. Você liquidou a vida da moça, cara. Você liquidou, porque o pedido da Justiça de Trabalho dela, coitadinha, que tem que levar o filho na escola, é de má-fé. É de má-fé. Viu, senhor João Leite? Você acabou com a vida de mais uma. Deus queira que o governo não a processe. Deus queira que você não tenha acabado com a vida de mais uma. Essa campanha incompetente sua, que ainda botou a carteira da pobre moça, achando que estava fazendo uma grande vantagem. Vocês são políticos, rapaz. Vocês não sabem nada, a não ser denegrir a vida dos outros. Voltou com o vídeo de dormir com mulher. Dormir com taça. Vocês não sabem nada, moçada. Vocês são cegos de pai e mãe. Vocês sabem a receber super salário. Você é bom de botar dinheiro público no bolso. João, você é bom de empregar filho em secretaria de saúde. Porque no debate não é lugar para falar isso, não. O povo não quer escutar isso, não. Eles querem escutar, são propostas. Então, você liquidou a vida do seu geral, do que você gritou no final do seu programa hoje, seu grande marqueteiro, que o Reinaldo Costa, Alves Costa, sumiu com ele de Belo Horizonte. Viu, Reinaldo? Está chegando aí uma delação premiada boa. Viu, Reinaldo? Da cidade administrativa que você tomou conta lá. Você era o chefe de obra lá. Está chegando. Então, moçada, o negócio é o seguinte. Acabou essa farra. A firma falida deve ter a mãe dele. Porque eu tenho 48 milhões de reais em garantias. Dado em garantias. Eu não queria falar isso, não. Porque se eu fosse deputado, eu tinha mansão em Orlando. Eu dei 48 milhões em imóveis em garantia. As minhas ações. Que estão transitando numa coisa que vocês não conhecem. Justiça. Está certo? Estão lá dados em garantia. Na justiça. Viu? Então, esses molecotes vão parar de achincalhar a gente séria de mão limpa. A dona Adriana está fadada a tomar um processo do Ministério Público. Por litigância. Isso é muito grave. Pediu que não tinha direito. E vocês fizeram uma exibição linda no programa de TV. Cambada de idiotas. Vocês não sabem nada. Vocês não têm um advogado para consultar. É para isso que nós vamos para vocês. É que vocês estão querendo tomar conta de uma cidade. Vocês não conseguiram tomar conta. Nem do seu Geraldo. E nem da Adriana. E você está querendo tomar conta de uma cidade. Vai estar tudo no site, gente. É outra fraude. Entendeu? Eu tenho cento e poucos casos na justiça. Gente, pela minha empresa já passaram mais de 150 mil funcionários. 150 mil funcionários nesses 50 anos. Respeitem o homem de bem. O homem que trabalhou. O homem que tem patrimônio para estar em garantia. Eu não tenho, não dei casa em Miami. Eu não tenho casa em Orlando. Eu não sou sócio. Eu não sou vizinho do pateta. Tá? Que deve ser quem você deve bater papo lá em Orlando. Seu pateta, seu povo. Liquidou outra. É por isso que eu chamei todo mundo. Que eu sabia que você ia fazer esse papel. Que só tem pateta aí do outro lado. Tá bom? Então, se chama o que é a dona Adriana, que é técnica em contabilidade, que foi mandada por incompetência, está pedido na ação dela. É fraudar o governo. E a ação está comigo. Ela entrou contra mim. Então, vocês liquidaram a vida de outra pessoa. Então, vão parar com esse negócio de empresa, empresa é isso. Que quem é você para falar alguma coisa? Você só mexeu com super salário para comprar mansão em Orlando. Você está metido em defender bandido. Tá? Você é metido a defender traficante. Estuprador. Dormir com a taça é brincadeira. Mas tirar estuprador da cadeia é uma violência contra a mulher. E você não tirou um, não. Você tirou vários estupradores da cadeia. Chega, João Leite. Vamos tirar sua máscara. Vamos tirar sua máscara. Entendeu? Nós temos proposta, cara. Nós estudamos essa cidade. Nós temos capacidade de gerir. Nós pegamos um clube com 30 milhões e entregamos ele com 300. Nós pegamos um clube de futebol que devia 60 milhões de ação trabalhista. Entregamos ele zerado. Não deve nada. Pagamos 6 milhões de fundos de garantia. Nós sabemos fazer. Eu posso ter abandonado um pouco as minhas coisas, mas vou recuperar tudo porque eu sei fazer. Eu sei como é que faz. Vocês me respeitem. Aqui é lugar de falar. Ali onde é que você está jogando lama na cara, no lar dos outros. Onde é que você está jogando lama no lar dos outros. Entendeu? Você está entrando lá dentro. Aqui não. Aqui entra quem quer. Entendeu? Então, você com essa trupe sua, com esses políticos que vocês arrumaram. Está certo? É uma vergonha. Vocês estão fazendo uma vergonha. Acabou a festa, João Leite. Lá na Globo vai ter mais. Tem muita surpresa para você lá. Acabou. Acabou. Se você não tem proposta para mostrar, porque você não tem, porque todo mundo está do seu lado, aí é come e dorme. Vocês enterraram esses estados. Você está defendendo a Previdência. Eu vou te falar o que você fez. Com calma agora, para todo mundo saber. Você votou para entregar para o governo do senhor Antônio Anastasia a Previdência dos servidores do Estado. Três bilhões de reais. Sabe o que o governador Anastasia fez? Queimou a Previdência. Não foi de 180 coitados, não. Foram de milhares de pessoas. A partir de agora, você me respeita. Eu vou vincar todo dia e vou chamar igual eu chamei. Todo mundo. Vou chamar todo mundo aqui. Tá? Quebrado. Minha empresa nunca pediu. Concordata. Concordata. Vocês armaram para ela. O desembargador despachou para mim. Isso é um absurdo. Tem coisa em garantia. Ninguém vai levar cano. Quem dá cano são vocês. Que não pagam ninguém. O Estado caloteiro. Liquidar esse Estado em 13 anos. E vai ser provado isso aí. Tá vindo aí. Tá vindo aí. Não adianta se abraçar o senhor Aécio Neves. Nada vai salvar vocês. Nada vai salvar vocês. Param de jogar esgoto na cara do brasileiro. Do Belo Horizonte. Vocês já fizeram muita coisa. Você tá delatado em fúrmulas. Você recebeu super salário. Covarde. Você é um covarde. Entendeu? Porque você nunca ligou. Você gosta de filha pra botar emprego na Secretaria da Saúde. Filho, sobrinho, seu irmão. Em gabinete de vereador. Entendeu? Seu irmão foi presidente do PHS. Não conseguiu aprovar uma conta lá dentro. O Estado de Minas Gerais e Belo Horizonte. Virou um cabedal da família Leite. Acabou, João. Porque o meu programa, vocês assistiram. É falando como é que vai fazer. Porque eu sei como é que vai fazer. E ele não sabe. Viu? Seu senhor Marcos Pestana. Que eu nem te conheço. Quando fala Alexandre Calil. Limpa a sua boca. Porque o senhor deve ser um que vai contornar ozeleira também. O senhor limpa a boca. Porque o presidente do seu partido. Eu não sei se o senhor teve a dignidade de visitá-lo na Nelson Gria. Porque ele foi preso. Secretário de Estado do senhor Antônio Anastasia. Foi preso. Vestiu o uniforme da Suape. Foi preso. O presidente do PSDB. Secretário de Estado do Antônio Anastasia. Foi para a cadeia. Sabe qual o motivo? Não. Ele não deve empregado, não. Não foi o seu Geraldo também, não. Nem a pobrezinha da Adriana. Foi corrupção. Foi roubo. Foi roubo. Botou o dinheiro no bolso. Agora, quem estava no meio, não sei. Não sei. Mas nós vamos descobrir. Né? Os que estavam com medo dele abrir a boca e cantar igual passarinho, foram lá visitar ele. João Leite foi. Fizeram uma obra em frutal, gente. Frutal. De 250 milhões de reais. E o caboclo foi preso. E ele está com dó do seu Geraldo. Ele cuida do seu Geraldo. E não cuidou do desvio, não. Ele não cuidou do rombo, não. Ele está cuidando. Ele é cuidador agora. É da Adriana e do seu Geraldo. Então, a faça da Adriana caiu também. Vocês atrapalharam a vida dela. Porque agora, depois que ela mostrou. Está certo? Depois que ela mostrou, a ação já foi para o saco. A ação ela já perdeu. Porque eu estava me defendendo. Mas agora vai vir coisa em cima dela. Tá? Então, eu acho que o último grande trabalho que você fez foi tirar o nácio da cadeia. Que você é tirador de bandido de cadeia. Vocês querem levar para esse nível? Vocês não têm rabo para isso. O rabo seus é preso. Tá? E eu estou contando a metade. O senhor Osvaldinho está morando nos Estados Unidos. Está certo? O Osvaldinho está nos Estados Unidos. Ele não aparece por aqui, não. Deve ter uns três meses que ele está lá. Então, vocês cuidados com o que vocês estão fazendo. Vocês cuidados. Viu, Bidu? Cuidado. Cuidado. Vocês muito cuidados com o que estão fazendo com o príncipe Aécio Neves. Vocês muito cuidados. Eu avisei. Não tenho medo e não sou de brincadeira. Cuidado que o príncipe vai para a gaiola. Eu avisei. Essa é a primeira. Tá? Vai vir muita surpresinha por aí. Vai vir muita surpresinha. Viu, João Vitor? Tem muita surpresinha. Vocês cuidados comigo. Vocês não estão mexendo com... Dá um joia aí, não. Não estão, não. Vocês estão mexendo com um homem que tem história nessa cidade. Fez muita obra. Não ganhou 50 milhões, não, senhor João Neves. O senhor é que ganhou salário que hoje corrigido dava 250 mil. Eu trabalhei igual cachorro nessa cidade. Trabalhei igual um burro de carga para vocês enfiarem a mão no nosso dinheiro. Por isso que vocês estão sendo escorraçados da prefeitura de Belo Horizonte. Eu só estou começando, tá? Eu só estou começando. Porque eu ainda tenho sábado na internet, domingo na internet, segunda, terça, quarta, porque são um milhão e meio de seguidores. Vocês estão brincando com o cara errado. Eu não preciso de horário político, não. E não me processem, não. Porque igual eu mostrei o documento da Adriana, da Boazinha, que vai acabar se dando muito mal na vida. Porque vocês devem ter prometido ela um emprego e não vão cumprir. E nem vão poder empregar, porque ela deve estar agora desesperada. vai agora socorrer ela. Porque ela cometeu crime contra o Estado, contra a Federação. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Cuidado, você que está me ouvindo aí. Cuidado. Eles são muito baixos. Mas o rabo deles é muito preto. Todo mundo, muito cuidado. Muito cuidado. Porque eu só hoje estou iniciando uma série de vamos para a lama. mas eu não... Eles me puxaram para baixo? Então, eu vou mostrar para eles, tá? O que é para baixo. Viu? Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. De levar a coisa bem levada. Ainda tem tempo. Mas nós vamos pôr os podes todos. E como nós estamos colocando hoje aquela santinha que fez, provavelmente, de má fé, porque ela é técnica em contabilidade, ela não é inocente, levaram ela para o buraco. Vocês estão indo todos para o buraco. Acabaram com a vida do seu Geraldo. Acabaram com a vida da Adriana. E cuidado, vocês não acabarem com as próprias vidas. Desculpa, gente. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. O que esse povo está fazendo? Eles passaram do limite. Boa noite, me desculpe. Mas aqui é lugar de fazer isso. No meu programa, não. Amanhã vocês vão ler. É como fazer, como fazer, como fazer. Você está aí na fila. Está fodido aí. Precisando de ajuda. Não tem médico. Não tem escola. Menino sem saber ler. E a sacoja querendo empregar filho, sobrinho, irmão. Entendeu? Na Secretaria de Saúde. Não é que se fosse para varrer parque, que é para aqueles que têm gabarito. Não. É na Secretaria de Saúde. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. 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 Obrigado.